Salve, salve meu amigo Tricolor, minha amiga, você torcedor de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Jonathan, mais uma vez na área, para trazer para vocês as últimas novidades do São Paulo. Portanto, não perca tempo. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e também deixe aquele likezão da hora. Por quê? Porque fortalece demais o canal e ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais são paulinos como eu e você, beleza? Vamos aqui no vídeo de hoje fazer um pré-jogo de Atlético Paranaense e São Paulo pelo Brasileirão. Felipe Alves, apresentado oficialmente no São Paulo, já está à disposição do Rogério Senne. Bustos, perto de fechar com o São Paulo, vou te contar as últimas novidades que surgiu na negociação, beleza? Então, me aguardem, porque eu volto depois de uma rápida intro. Esse é o nosso canal Futebol SPFC, o nosso espaço para falarmos do São Paulo, de torcedor para torcedor. E é muito bom ter vocês aqui. Vocês são a razão desse canal existir, beleza? Bora falar aqui as notícias do São Paulo, começando com o pré-jogo de São Paulo e Atlético Paranaense. Na verdade, Atlético Paranaense e São Paulo, primeira rodada do retorno do Brasileirão. Jogo hoje, às 4 da tarde, na Arena da Baixada. E o São Paulo finalizou, neste sábado, a preparação para encarar o Furacão, hoje à tarde, aí na Arena da Baixada. A partir daí, da primeira rodada do retorno, vale lembrar, né, que no primeiro turno, o São Paulo estreou no Brasileirão contra o mesmo Atlético Paranaense e o São Paulo acabou goleando por 4 a 0. Porém, lá, o Furacão estava em um outro momento, comandado por Fábio Carilli em um início de trabalho, hoje. O treinador é outro, é o Felipão e o Atlético Paranaense vive outro momento. Um momento muito mais favorável, um time equilibrado, aí, que tem as suas propostas bem claras. Pois é, rapaziada, e a principal novidade do São Paulo para esse jogo pode ser o goleiro Felipe Alves. O goleiro Felipe Alves foi apresentado, aí, na tarde desse sábado, como o novo goleiro do São Paulo. Ele treinou, aí ele fez o seu primeiro treinamento com a equipe. O Felipe Alves, portanto, já está à disposição do Rogério Senne, vai utilizar a camisa 1 e viajou com o elenco do São Paulo para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense hoje à tarde. Então, o Felipe Alves vai usar a camisa 1 deixada pelo goleiro Thiago Volpi. Vale lembrar que o Jandrei ainda continua fora, se recuperando do trauma que sofreu nas costas. Ainda continuam fora, além do Jandrei, o Arboleda, o Caio Matheus, o Luan, o André Anderson, o Reinaldo e também o Patrick, que seguem em tratamento. E uma provável escalação do São Paulo deve ter Thiago Couto ou Felipe Alves, Rafinha ou Igor Vinícius, Diego Costa, Miranda, Léo, Wellington, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luciano e Kaleri. E aí, como você faria? Quem seria o seu goleiro para esse jogo de hoje? Manteria Thiago Couto ou você já colocaria o experiente Felipe Alves para estrear? E no meio campo, manteria a dupla Igor Gomes e Rodrigo Nestor que atuaram tão mal no jogo da quinta-feira contra o América Mineiro? Ou você colocaria novidade? Galopo, Conicão, por exemplo? E aí, coloca nos comentários como você montaria o meio campo do São Paulo? Como você montaria o ataque? Colocaria Luciano? Eu, na minha visão, eu pouparia o Luciano desse jogo de hoje. Preservaria ele para o jogo da quarta-feira contra o Ceará. Mas eu quero saber a sua opinião. No gol, quem vai? Felipe Alves, Thiago Couto? Participe do vídeo. Vale lembrar também, rapaziada, que pelo outro lado, o lado do Atlético Paranaense, o Felipão deve voltar a fazer uma espécie de rodízio que ele vem feito. Deve poupar alguns jogadores para essa partida aí. Até porque, na quinta-feira, eles já têm uma batalha pelas quartas da Libertadores. Quando eles vão enfrentar o Estudiantes de La Plata pelas quartas de final da Copa Libertadores. E o Felipão, assim, deve poupar, por exemplo, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Fernandinho e ainda o Teherãs, o Davi Teherãs, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, o Furacão também vem com alguns problemas na escalação. Olho na arbitragem. Olho no apito. Aliás, né? Olho na arbitragem não. Olho no assoprador de apito. Porque a arbitragem no Brasil, como eu sempre falo, é bico. Todo árbitro tem uma profissão. Aí, o bico dele é só para apito. Então, o assoprador de apito de hoje é o Marcelo de Lima Henrique. Horroroso. Árbitro horroroso. Assistente 1. Bruno Rafael Pires. Assistente 2. Nailton Júnior de Souza Oliveira. Quarto árbitro. Murilo Ugolini Klein. No VAR. Rafael Traci. Cego. Esse aqui é cego, hein? São Paulo tem que tomar cuidado porque Rafael Traci no VAR é cego. Precisa de oftalmologista com urgência. Transmissão da TV Globo para todo o Brasil. Queria que você deixasse aí nos comentários o seu palpite para Atlético Paranaense e São Paulo. Uma vitória é muito importante para o São Paulo. que vem aí acumulando 11 empates no Brasileirão. O São Paulo é um dos clubes que menos perderam até aqui no Brasileirão. Mas em contrapartida também, ali da primeira parte da tabela, é o que menos venceu. Apenas 5 vitórias, 11 empates, 3 derrotas. Então, uma vitória hoje e fora de casa seria muito importante para a pontuação. E também para dar aquela moral na equipe, beleza? Mas eu queria saber a sua opinião, o seu palpite, o seu placar, beleza? Rapaziada, e vamos seguindo aqui com mais notícias do São Paulo para vocês. E agora vamos falar do agitado mercado da bola do São Paulo que não para. Depois de Galopo, Felipe Alves, o São Paulo ainda quer anunciar até o fechamento da janela em 15 de agosto, um zagueiro. Porém, esse nome vem sendo trabalhado nos bastidores. Não foi divulgado o nome do zagueiro que o São Paulo trabalha. Mas o foco total do São Paulo, no momento, é fechar a contratação do Nahuel Bustos. O Nahuel Bustos é um atacante argentino, 24 anos, pertence ao Grupo City. Atuou pelo Rirona da Espanha temporada passada. Foi revelado nas categorias do Tajeres de Córdoba, na Argentina. E agora vamos aqui às atualizações, às apurações sobre o negócio. De acordo com o André Hernan, o São Paulo vê a negociação com o Nahuel Bustos caminhando bem. De acordo com o Felipe Oliveira, Bustos se animou com a ideia de jogar no São Paulo. Muito pelos irmãos, o Caleri e também o Galopo, recém-contratado aí, os seus compatriotas. Isso deu uma bela animada no Nahuel Bustos e ele tem gostado. Ele quer jogar no São Paulo, ele gostou da ideia de jogar no São Paulo. Entre São Paulo e Bustos, já há um acordo, um acerto firmado desde quinta-feira. E o São Paulo aí vem trabalhando com o Grupo City, cujo diretoria do São Paulo tem um bom relacionamento. De acordo com o portal Tropa Tricolor, o Nahuel Bustos prioriza no momento jogar no São Paulo. E já inclusive notificou ao Grupo City sobre o seu desejo, sua preferência em jogar no São Paulo. O maior receio do São Paulo hoje seriam a concorrência. Porque de acordo com as informações, há um clube argentino interessado no Bustos e também um clube da MLS chamado DC United. Inclusive, o DC United fez uma proposta ao Grupo City. Porém, o Nahuel Bustos não se animou com a ideia porque o DC United não é um clube competitivo. Inclusive, é o Lanterna da Conferência Leste nos Estados Unidos e não seria uma boa vitrine para ele no futebol. Outra informação importante é que, apesar da proposta feita pelo clube da MLS, nas últimas horas não houve mais procura por parte do clube ao Grupo City, buscando uma negociação, avançar em uma negociação pelo Nahuel Bustos. Portanto, de acordo com as apurações, o São Paulo está à frente dos concorrentes nessa negociação. Os clubes, os concorrentes aí estão cientes de que o Bustos, ele quer jogar no São Paulo. O Bustos, pelo Rirona, na última temporada, participou de 38 jogos, 15 como titular, marcou 11 gols e deu duas assistências. Ele é um ponta, porém também atua como um falso 9. E tomara, vamos torcer para que o Bustos feche, assim, realmente com o São Paulo. Mesmo que não vai dar tempo para o São Paulo inscrevê-lo para disputar aí as quartas de final da Copa Sul-Americana, porque o prazo se encerrou ontem. Mas ele fechando, o São Paulo vai poder inscrever o jogador para disputar aí uma semifinal da Sul-Americana. O São Paulo aí passando pelo Ceará, o Bustos poderá ser inscrito para a fase semifinal da Copa Sul-Americana. Então, vamos torcer. E mesmo que não dê certo agora, mas que até o fim da janela esse negócio feche, pensando também aí a longo prazo, né? O São Paulo quer o jogador por pelo menos um ano de empréstimo. Então, assim, seria um contrato até a metade do ano que vem. Então, seria muito importante o Bustos vir fazer esse restante de temporada pelo São Paulo. E até a metade da outra seria muito bom para elevar aí o patamar do elenco do São Paulo. De acordo também com as informações, caso o Bustos não venha, não feche com o São Paulo, um plano B seria o Pedro Rocha. Embora a diretoria de São Paulo negue o interesse, setoristas afirmam que há o interesse. Houve procura, houve sondagem, mas vamos aguardar. Eu torço para que o São Paulo feche o quanto antes com o Nahuel Bustos. E aí, confiantes na contratação do Nahuel Bustos? Deixe nos comentários o que você pensa sobre o jogador. Ah, lembrando, depois, lá por volta de 9h15, 9h30, volto com a nossa live pós-jogo de Atlético Paranaense e São Paulo. E vamos torcer, né, galera, que seja uma vitória de São Paulo. Portanto, não perca a nossa live mais tarde. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a live. Mas deixe também o seu like nesse vídeo aqui para fortalecer o conteúdo do canal novo. Conto com vocês. Deus abençoe grandemente o domingo de vocês. Que seja de paz, de descanso, de muita tranquilidade. E que mais tarde possamos comemorar uma vitória do nosso tricolor, beleza? Fechou? Tamo junto a nós. Forte abraço. E aqui vocês já sabem que é vamos em São Paulo sempre.